O dia da santa mais amada do país, Nossa Senhora Aparecida. De onde vem essa devoção toda, hein? Essas e outras perguntas serão respondidas pela nossa ilustre convidada de hoje, a jornalista Mariana Godoy. Que prazer, que honra te receber aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje nesse programa incrível. Olha aqui, tomem nota aí, meus amigos ouvintes. A Mariana lançou recentemente esse livro. Eu já mostrei na abertura do programa, mas você que chegou agora, olha, eu vou mostrar novamente. Em Busca de Aparecida, esse livro que tá aí em minhas mãos. Você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo portal da Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube, tá vendo aqui, ó, as histórias e as graças da santa mais amada pelo povo brasileiro. Mariana, vamos lá, vamos engatar já nesse tema aqui, né? Em que momento a sua vida cruzou com a da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida? Bom, eu sempre fui católica e sempre fiz as minhas orações. Ave Maria é uma oração que eu faço desde pequena e sempre fiz as minhas orações pensando também em Maria Mãe de Jesus. Mas, viajando, por exemplo, pra Portugal, eu vou a Fátima. Correto. Pra França vai pra Lourdes. Não é? Eu nunca tinha ido para Aparecida como uma Romeira, por exemplo. E eu morei no interior de São Paulo e vários dos meus amigos saíam a cavalo pras Romarias. Tinha gente que saía e ia a pé, 100, 200 quilômetros. Mas não fazia, não me dizia nada essa história, não me tocava. Pra mim era uma santa, a mesma santa, né? Porque a Maria, a Virgem Maria é a mesma. Ela tem 900, mais de 900 denominações. Então tem a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Tem a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela tá gravidinha. Não tem a cidade de Lourdes também fosse, não? Lourdes na França é também, né? Sim, Lourdes é, claro. Tem a cidade de Lourdes na França. E Lourdes foi a aparição pra Bernadette. Sim. Então tem a gruta, onde a Bernadette disse que devia cavar, porque ia encontrar água. A gruta onde ela viu a aparição. Mas ela viu alguma coisa em Lourdes. E os pastorzinhos viram também em Portugal, em Fátima. Aqui, como não tinha uma aparição, eu nunca liguei muito. O que apareceu aqui? Uma imagem. Não a santa. A imagem. Eu falei, ah, legal. Eu sabia que eles pescaram uma imagem e tiveram uma boa pesca. Os pescadores encontraram a imagem no rio e tiveram uma boa pesca. Eu não sabia além disso. Sim. E aí eu fui procurar saber. E é um encantamento, Edgar. Porque Nossa Senhora Aparecida tem uma moça que trabalha em casa há 20 anos. Ela é negra. Ela é pobre. E ela é a segunda mãe do meu filho. Eu não deixo a Bia passar uma necessidade. Nunca. Ela é da minha família. Aí ela disse pra mim o seguinte. Ah, a senhora gosta de santo, né? Tem um monte de imagens em casa. Tem uns quadros bacanas. Eu falo, gosto sim. É, mas na sua casa só tem santo de rico, né, dona Mariana? Eu falei, o que é santo de rico? Não existe santo de rico, santo de pobre. Ela é a São Francisco, é santo de rico. Como é que é santo de rico, santo de Assis, que largou tudo, né? Ficou pé descalço. Ela diz assim, não. Tô falando que em toda casa de rico tem um santo de rico. Eu falei, mas Bia, não existe isso. O que tem em casa de pobre, então? Ela falou, Nossa Senhora Aparecida. E aí eu falei, será que você tem razão? Deixa eu ver isso aqui, se é de verdade. E eu achei incrível como a gente consegue descobrir e fazer o caminho de como as pessoas se identificam com determinados santos. O Sidney Oliveira foi viajar pra Coreia e me trouxe uma imagem de uma Virgem Maria com o Menino Jesus de olhinhos puxados. Claro que você faz a iconografia cristã. Você faz isso, né? Eu vi isso num post seu. Você postou isso? Então, postei. Eu vi isso. E aí o Cardoso do Rio de Janeiro, um amigo meu, me mandou também uma super bonita do Japão e uma outra da África em que Maria era negra. Então, é isso. Você transforma, você se vê refletido naquela imagem. Você se conecta com aquela imagem. E o fato dessa imagem ser escurecida conectou também os negros do nosso país com a Nossa Senhora Aparecida. Então, tem tudo isso. E isso eu podia ter escolhido falar com grandes especialistas no assunto, mas todos os bons livros já foram escritos. Já li o livro do Padre Júlio Bruscoloni, que o Padre Rubens me mandou. Li o livro da Restauradora, que também foi bem bacana pra escrever o meu. Mas eu queria conversar. Era com o povo. A Bia que trabalha em casa foi a minha primeira inspiração. E eu fui atrás do povo mais simples. E essa história da Bia tá aqui. Essa história da Bia tá no livro. Tá no livro também uma outra história de uma senhorinha, que eu fiquei atrás dela no nicho da santa. Fiquei vendo ela rezar, rejeitando junto com ela. E aí, eu não tenho nada pra pedir por mim. É difícil pedir pra mim ou por mim. Então, eu rezava e pedia por ela. Eu falava assim, olha, se der pra ajudar, tô rezando por essa senhorinha que tá aí na frente. E aí, ela bota cem reais de oferta. Eu falei, nossa, acabei de botar vintão, né? Já achei que era muito. Ela botou cem. Me senti humilhada, diminuída. Fui lá, falei, vou botar cem também. Quando eu botei os cem, eu pensei, ah, os meus cem não chegam aos pés dos cem dela. Os cem dela. Os cem dela são tão maiores que os meus cem, né? Eu tenho que botar, ó, bota cem ali todo dia pra chegar perto dos cem dela. Então, é isso. É essa fé pura, pura. Totalmente, as pessoas totalmente devotadas. E os milagres que elas recebem. Recebem graças. Mariana, eu vou fazer uma interrupção.